O projeto Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação quer dar mais oportunidades às mulheres. A iniciativa vai investir 11 milhões de reais em projetos para estimular as estudantes de nível médio e superior. O objetivo é despertar o interesse em profissões da área tecnológica. A ação vai financiar 300 projetos em todo o país. A meta é formar mais profissionais femininas nesses setores. O programa será desenvolvido com recursos da Petrobras, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Só a estatal vai investir 5 milhões de reais. A ideia é combater a evasão que ocorre principalmente nos primeiros anos dos cursos e despertar o interesse vocacional de estudantes do sexo feminino do ensino médio e superior pelas profissões e para a pesquisa científica e tecnológica.